Hoje é dia da consagração do mais novo CD de Ariane pela MK Music, Tempo de Voltar. E o Conexão Gospel, que está sempre presente nesses momentos importantes, claro, está aqui para registrar cada detalhe desse evento. Vamos lá? Os pais e irmãs de Ariane vieram de três de fora e de trás para a ocasião. A família da cantora no Rio de Janeiro, os tios, os primos, também estavam lá, além de muitos alunos no Rio de Janeiro, a participação especial do Rio de Janeiro, o Emerson Pinheiro, o Conexão, o Conexão, o Conexão, o Conexão, o Conexão e o Tio de Ariane. Além de cantar, Emerson Pinheiro também pregou sobre o filho pródigo. Tem pessoas que fazem coisas certas do modo errado. No tempo certo, mas no modo errado. E tem gente que faz coisas do modo certo, mas no tempo errado. Calma, aprenda a discernir se esse é um tempo. Mensagem bem apropriada. Ariane cantou várias noceses de chuva acompanhada de sua banda. Antes da consagração do CD, seu pai, pastor Luiz Carlos, da quarta igreja artística e juiz de fora, Minas Gerais, falou sobre a filha. Minha filha é fruto de promessa. Antes de nascer, eu já punho a mão na barriguinha da mamãe dela, que está ali, já orava por ela. Alguns poderiam até achar ridículo na época, mas já pedia até um varão para ela. Já dizia, Senhor, se apara, o homem de Deus, por favor. Não é qualquer um, não. Tem que ser o homem de Deus. E eu dizia para ela, minha filha, você não é qualquer um. Você é especial. Vem a Ariane tão madura agora, já, no segundo CD, né? Um CD super diferente, assim, para o mercado gospel. Como é que foi estar consagrando hoje o CD da sua sobrinha com a família toda presente? Teve um gostinho especial. Com certeza. A Ariane, eu literalmente, gente, eu vi a Ariane nascer ali sujinha de sangue ainda. Acabaram de sair da barriga da mãe e a enfermeira saiu com a Ariane. Estava eu e o pai dela em pé na porta do centro cirúrgico. Então, ver, assim, tudo o que Deus tem feito na vida da Ariane, eu fico muito contente e grato a Deus. E hoje é uma noite de celebração. O novo sempre traz um certo incômodo, né? Mas foi uma benção. A recepção do CD tem sido maravilhosa. O povo tem gostado das canções. De algumas propostas novas que nós trouxemos no CD. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida da Ariane, pela bênção que ela é, aqui na igreja local também, sabe? Deus é fiel. Gente, olha aqui, ao meu lado, uma das pessoas que realmente motivaram a Ariane a continuar, a entrar para esse ministério maravilhoso. E em quem a Ariane se espelhou, né, Fernanda? Porque, com certeza, né? Porque você é uma influência maravilhosa para ela. A glória a Deus por isso, né? Eu descobri que estou virando uma veterana, porque quando você começa a ter discípulos grandes como a Ariane, você começa a descobrir que já tem um caminho, já tem trilhado um caminho muito grande. Graças a Deus, uma referência positiva, uma referência que traz para ela uma bagagem interessante. Mas a Ariane, ela é muito maior do que eu, né? Musicalmente falando, eu acho a voz da Ariane com uma extensão muito maior para baixo, para grave e para o agudo. E ela só tem 20 aninhos, né, gente? Quando a Ariane tiver 33, que nem eu, ela vai estar muito mais longe do que eu. Porque, na verdade, seus discípulos, eles têm que ir mais longe do que seus mestres, de certa forma, seus professores. Se não, não valeu a pena a lição, né? Se não, a gente não se multiplicou. E eu tenho muito orgulho da Ariane, apesar de entender que os pais dela são os grandes responsáveis por esse talento todo que ela tem. É uma pessoa que realmente é talentosa e tem uma seriedade para cantar que muitos na idade dela não tem, né? Ela canta com seriedade, ela sabe o que quer, sabe colocar a voz. Então, é muito fácil. É só ficar assistindo, olhando ela cantar, mais nada. Ver a Ariane crescendo é muito, muito legal. A gente ficava nos cultos, as duas, no final do culto com o violão, um amigo nosso também. E ver que gente da nossa idade está fazendo isso, está fazendo o reino de Deus.